Agora sim, nós temos a Agenda do Trigo. Bom, pessoal, fazendo um pouco diferente no feriado de ação de graças americano, sem bolsa, o câmbio operando aí timidamente, mas os preços continuam em alta. O mercado agora reprime um pouco as ofertas, porque o que tinha pressa de fazer já está relativamente feito, mas também o porto está plugado e começa a sobrar um pouco de oferta, especialmente para as entregas de dezembro, pagamento janeiro ou até mesmo a trinca janeiro, fevereiro e março. Os preços ainda estão satisfatórios e a gente recomenda fazer alguma coisa, até porque a gente não sabe o que vai acontecer a partir do momento que entrar a safra de soja e o mercado começar a ficar um pouco angustiado. Esperamos aí pelas novas notícias e com a Bolsa funcionando amanhã com melhores informações e o fechamento da semana. Um forte abraço, fique com o louço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo.